Alô galera, aquele abraço tudo fechado, tudo definido na América do Sul. Já temos os confrontos das quartas de final da Copa Libertadores da América e os confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, a surpresa desta quinta-feira foi a eliminação do Flamengo, do atual campeão da Copa Libertadores, que perdeu no tempo normal para o Olímpia, lá no Paraguai por 3x1 e está fora da Copa Libertadores da América. Na Libertadores, passaram nesta quinta-feira, o Olímpia que bateu a equipe do Flamengo, venceu o jogo por 3x1 e o Racing, que jogou em casa e golhou o Nacional de Medellín da Colômbia por 3x0. Na Copa Sul-Americana, passaram hoje o São Paulo, que no tempo normal derrotou por 2x0 o São Lourenço da Argentina, que vai enfrentar o São Paulo, a LDU, que nos pênaltis derrotou o Yublense do Chile. Quem também passou nos pênaltis foi o América Mineiro. No tempo normal, perdia para o Bragantino por 3x2, a 50 da segunda etapa pênalti para o América, pênalti convertido, 3x3 no tempo normal, nos pênaltis deu América. A partir de agora, tudo sobre a Copa Libertadores da América, que depois de 2 anos seguidos, com 5 brasileiros entre os 8, só temos 3, Palmeiras, Inter e também o Fluminense. E claro, tudo sobre a Copa Sul-Americana que tem São Paulo, tem Botafogo, tem Corinthians, tem Fortaleza e tem também a equipe do América Mineiro. Antes, uma dica da KTO. Na tela para você, as odds do jogo que abre a Premier League 2023-2024. Nesta sexta-feira, 4 da tarde, Burnley e Manchester City. Vitória do Burnley pagando R$ 9,00. O empate, R$ 5,50. Vitória do Manchester City, R$ 1,32. Entre no site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código PROMOCIONAL PAULINHO para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos começar pela Copa Libertadores da América. Eu confirmo, hein? Só 3 brasileiros entre os 8 que vão disputar o título a partir das quartas de final. No ano passado, nas quartas, tínhamos 5 brasileiros e 3 argentinos. Em 2021, eram 5 brasileiros, 1 argentino, 1 equatoriano, 1 paraguaio. Em 2020, aí sim, 3 brasileiros, 3 argentinos, 1 uruguaio, 1 paraguaio. Então, nos últimos 2 anos, 21 e 22, 5 brasileiros entre os 8 melhores. Agora, nesse ano, só 3. O Palmeiras, o Internacional e também o Fluminense. Neste lado da chave, onde está o Palmeiras. O Palmeiras fez a melhor campanha na fase classificatória. Então, o Palmeiras joga a segunda partida em casa, nas quartas e também nas semifinais. Palmeiras e Deportivo Pereira, da Colômbia. Primeiro jogo na Colômbia, segundo jogo no Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras passando pelo Deportivo Pereira, enfrenta nas semifinais ou o Racing da Argentina ou o Boca Juniors, os dois argentinos. O Racing, pela melhor campanha, foi terceiro na fase classificatória. O Boca, quarto colocado. O Racing, portanto, joga a segunda em casa. O Palmeiras, passando pelos colombianos, vai jogar contra o Racing ou contra o Boca Juniors, a segunda partida no Allianz Parque. Primeiro jogo na Argentina, contra o Racing ou contra o Boca. E o segundo jogo em São Paulo. Ok? Esse lado da chave aqui tem só o Palmeiras. Tem o Palmeiras de brasileiro, dois argentinos, Racing e Boca. Tem um colombiano, o Deportivo Pereira. Este lado da chave tem dois brasileiros, um boliviano, um paraguaio. O Inter enfrenta o Bolívar. Inter, sétima campanha contra o Bolívar, que fez a nona campanha. Então o Inter joga a primeira partida em La Paz. Segundo jogo é decisivo no estádio Beira Rio. O Fluminense enfrenta o Olímpia. O Fluminense foi o oitavo na classificação geral. E o Olímpia é o segundo. Então, primeiro jogo entre Fluminense e Olímpia no Maracanã. Jogo de volta em Assunção, no Paraguai. Se tivermos classificação brasileira, Internacional e Fluminense, o Inter joga no Beira Rio a partida decisiva. Então, Inter e Fluminense, semifinais. Primeiro jogo no Maracanã, segundo no Beira Rio. Se for Inter e Olímpia, primeiro jogo no Beira Rio. Segundo acontecendo lá em Assunção, no Paraguai. Se for Fluminense e Bolívar, primeiro jogo em La Paz. Segundo jogo no Maracanã. E claro, se for Olímpia e Bolívar, tomando seja isso, né? Primeiro jogo em La Paz, segundo acontecendo lá em Assunção, no Paraguai. Então, depois de duas temporadas seguidas em que tínhamos cinco equipes brasileiras, entre as oito, das quartas de final, nessa temporada, apenas três. Palmeiras, Fluminense e também o Internacional. Deixa eu passar para a Copa Sul-Americana agora. Certo? Vamos lá. Copa Sul-Americana tem cinco brasileiros. Então, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Fortaleza, América. Por esse lado da chave aqui, ó. Onde estão Botafogo e São Paulo. O Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina. Pela campanha geral, o Botafogo joga a segunda partida fora de casa, ó. Botafogo foi décimo primeiro. Defensa e Justiça fez a quarta campanha. Então, primeiro jogo no Rio, no Newton Santos. Jogo de volta e decisivo na Argentina. Quem passar de Botafogo e Defensa e Justiça, enfrenta nas semifinais São Paulo ou LDU. Aqui o São Paulo decide também fora de casa. Desvantagem para o São Paulo. Primeiro jogo contra o LDU, acontecendo no Morumbi. Jogo de volta lá em Quito, no Equador. Se o Botafogo passar e enfrentar o São Paulo, tiver duelo brasileiro entre Botafogo e São Paulo. Primeiro jogo. O que eu falei aqui? O segundo jogo, né? Não, o segundo jogo no Morumbi. Eu falei, o segundo jogo no Morumbi, né? O São Paulo fez a melhor campanha. Foi isso que eu disse, né, pessoal? Se não for, apaga tudo aí, ó. São Paulo, melhor campanha. Primeiro jogo em Quito. Primeiro jogo em Quito. Acho que eu falei invertido. Primeiro jogo em Quito. Segundo jogo no Morumbi. O São Paulo fez a melhor campanha geral da Copa Sul-Americana, ok? Então, para deixar bem claro. Então, o São Paulo joga em casa contra o LDU. Se tivermos Botafogo e São Paulo nas semifinais, primeiro jogo no Rio, segundo jogo no Morumbi. Se for Botafogo e LDU, primeiro jogo no Rio, segundo jogo acontecendo lá em Quito, no Equador. E se for LDU e Defensa e Justiça, primeiro jogo em Quito, segundo na Argentina. Então, é certo que o São Paulo passando pela LDU vai jogar em casa o segundo jogo, ou contra o Botafogo, ou contra o Defensa e Justiça. E o Botafogo passando não vai enfrentar nenhum dos dois em casa. Seja o São Paulo, ou seja, a LDU, adversário do Botafogo, o Botafogo joga a segunda partida fora de casa, ok? Então, esse lado da chave aqui, lembrando que o São Paulo fez a melhor campanha. Acho que eu falei 11ª campanha, eu fiquei louco. 11ª campanha do Botafogo aqui. Então, tá. São Paulo joga em casa com o LDU, depois joga em casa contra o Botafogo, ou Defensa e Justiça. Lado direito da chave, onde tem três brasileiros. Começando com o Corinthians. Corinthians que veio da Libertadores. Então, o Corinthians vai jogar fora de casa, contra o Estudiantes, a segunda partida. O Coringão tem a 19ª campanha, no geral, e o Estudiantes, a 9ª campanha. Então, primeiro jogo entre Corinthians e Estudiantes acontece em São Paulo. Jogo decisivo em La Plata, na Argentina. Duelo dos brasileiros, entre Fortaleza e América. Primeiro jogo em BH, porque o América fez a 12ª campanha. Jogo decisivo, segunda partida decisiva, acontece em Fortaleza, porque Fortaleza teve a terceira melhor campanha. Certo? Se tivermos Corinthians e Fortaleza, ou Corinthians e América, numa semifinal, certo? Se o Duelo for brasileiro aqui, o Coringão é certo que joga fora de casa na segunda partida. Então, se o Fortaleza ou América, quem passar aqui e enfrentar o Corinthians, por exemplo, os brasileiros aqui, Fortaleza ou América, contra o Corinthians, vão jogar a segunda partida em casa. Se for o Fortaleza, segundo jogo em Fortaleza. Se for o América, segundo jogo em BH. Ok? Se o adversário dos brasileiros for o Estudiantes, se for o Fortaleza, Fortaleza joga primeira partida na Argentina, segundo jogo em Fortaleza. Se o América passar para enfrentar o Estudiantes, primeiro jogo em BH, segundo lá em La Plata. Certo? Essa questão é importante aí. Estou assim para que os brasileiros passem, que tenhamos aí Botafogo e São Paulo nesse lado da chave e aqui Corinthians contra Fortaleza ou então contra o América. Façam as suas apostas. Quem você coloca nas semifinais da Copa Sul-Americana? Esse lado da chave aqui, por exemplo, quem você acha que dá aqui? Defesa e Justiça e Botafogo, quem passa? São Paulo e LDU, quem passa? Aqui, Corinthians ou Estudiantes, quem vai passar de fase? Fortaleza ou América Mineiro? Quero a sua opinião aqui no plantão do Paulinho. Na Libertadores, quem passa de Racing e Boca? Quem passa de Palmeiras e Deportivo Pereira? Quem passa de Inter e Bolívar? E finalmente, quem passa de Olímpia e Fluminense? Quero a sua opinião aqui no plantão do Paulinho, tudo definido na América. Oito duelos aqui, aliás, quatro duelos entre oito times na Copa Libertadores da América. Prestação de serviço. Quatro duelos entre oito equipes da Copa Libertadores da América, tendo três brasileiros, Palmeiras, Fluminense e Inter. E quatro duelos entre oito equipes da Copa Sul-Americana, das oito cinco brasileiras. São Paulo, Botafogo, Corinthians, Fortaleza e também o América. É o Brasil na Libertadores e é o Brasil na Copa Sul-Americana. Fui! Fui!